em pares masculinos e femininos. Portanto, os jogadores vindos de vários países estão tão caros. Neste momento, 12 nações representadas de várias partes do mundo. Pelo que viu do primeiro jogo, dá para ver um torneio muito competitivo? Com certeza. Temos cá jogadores que ambicionam estar no circuito profissional. Portanto, houve aqui o arranque que o nosso Daniel Domingos venceu o australiano por 6-0 e 6-4. Portanto, o Daniel é um dos nossos melhores jogadores e nós acreditamos em uma boa participação. Mas sim, os torneios de ITF são torneios extremamente competitivos. E nós acreditamos que com isto nós estamos dentro da rota do circuito mundial. E é isso que o país precisa. A bola acaba por ter responsabilidades acrescidas, então, o Sr. Paulo? Sim, porque temos a nação organizadora, sim, desde o ponto de vista organizativo. Sim, nós temos que ter tudo, são responsabilidades acrescidas. A própria acomodação, a alimentação, a segurança dos próprios jogadores. E depois, naturalmente, o tênis rege-se pela integridade, o respeito e também o fair play. Portanto, temos responsabilidades acrescidas e nós vamos procurar fazer um excelente torneio. Ou seja, vamos procurar organizarmos bem esse J-30. Portanto, para que novos torneios venham a partir do próximo ano. Portanto, o J-30 é o torneio de início deste escalão. Nós pretendemos também organizar, a partir do próximo ano, se esta primeira organização correr bem aos olhos também da Federação Internacional, um J-60 e um J-100. Essas são as nossas metas para o próximo ano. Mas, sim, temos responsabilidades acrescidas. Portanto, uma vez mais, é um marco histórico para o país. Estamos na rota do circuito mundial. Isto é muito bom também para os nossos jogadores, porque vão ter pontos de ranking internacional, o que acaba por desenvolver ainda mais a nossa modalidade. Portanto, o espírito competitivo irá estar presente na mente deles. E não só para os nossos jogadores júniores, que estão a participar, mas também para os nossos jogadores de 10, 14 anos, que estão a presenciar ao vivo em torneio do circuito mundial. E não só para os nossos jogadores de 10, 14 anos, que estão a presenciar ao vivo em torneio do circuito mundial.